Música Sabe essa escova que você faz no seu salão de cabeleireiro e quer repetir em casa? Essa escova linda, com volume no cabelo, com tanto brilho e modelado nas pontas? Eu vou ensinar pra vocês hoje os truques e segredos pra chegar nela. Sou Daniel Hernandes, cabeleireiro e maquiador. Trabalho com editoriais de moda, campanhas e desfiles. Vamos ao passo a passo? Eu tô aqui com a Bruna, que tem esse comprimento de cabelo médio e uma textura mais ondulada. Acabamos de lavar o cabelo dela e ele tá úmido. O primeiro passo a ser feito nesse cabelo úmido, que foi recém-lavado, é usar o produto Perfect Me. Perfect Me nada mais é que um BB Cream para os cabelos. Ele serve pra preparar o cabelo pra qualquer style. Espalha na mão, de leve, sem perder produto. Começa pelas pontas. Pra o comprimento do cabelo até as pontas, eu vou usar o produto que chama Body Crafter. O Body Crafter serve pra encorpar e engrossar o fio do cabelo. Então vamos começar escovando o cabelo pelas mechas de baixo, tá? A escova a ser usada no comprimento do cabelo é uma escova maior, da média pra grande. Uma boa dica é usar o secador de cima para baixo, para polir o cabelo e deixar sem frizz. Com a escova menor, vou modelando as pontas para dentro. Esse processo eu faço em todo o cabelo, até chegar na parte da frente. Até a divisão da orelha, foi onde eu sequei só com o Body Crafter. Da orelha pra frente, e o topo, eu vou usar um outro produto pra levantar raiz, só na raiz do cabelo e o Body Crafter no resto do cabelo. O produto que eu vou usar, que chama Perfect Setting, ele serve somente pra levantar raiz, estruturar e dar volume à raiz do cabelo. Sempre pra levantar raiz, é melhor uma escova menor, porque eu vou estar modelando. Agora eu vou usar o Body Crafter no corpo do cabelo, na ponta. Troquei de escova, vou usar a escova maior. Você deve estar se perguntando por que só na frente eu estou levantando o cabelo. É que na parte de trás, o peso não deixa o cabelo ficar com volume. Olha o detalhe da raiz do cabelo, o que o Perfect Setting faz com ele. Ele realmente descola o cabelo da raiz, dando volume. Como vocês veem, o cabelo já está super encorpado, e dando aquele volume na raiz que a gente queria. O segredo é levantar essa raiz ainda com o ar frio. Depois do ar crente. Que isso faça com que dure mais esse volume. Então eu vou usar o Baby Liss pra modelar o cabelo, em todas as pontas do cabelo, mais ou menos uns 3 a 4 centímetros. Do final das pontas até o meio, tá? Uma boa dica de como usar o Baby Liss no cabelo, é nunca ficar com ele parado, ó. Eu faço esse movimento. Se eu não estiver movimentando o Baby Liss no cabelo, essa parte aqui, ó. Dá uma dentada no cabelo e ele fica marcado. Vocês viram como o uso de produto faz toda a diferença numa escova modelada? O Perfect Me, que preparou o cabelo pra esse styling. O Perfect Setting, que deu volume à raiz. E o Body Crafter, que modelou as pontas e o resto do cabelo, dando mais corpo a ele. Gostaram do resultado? Inscrevam-se no canal Beleza na Web no YouTube e não esqueçam de deixar seu comentário. Um abraço, até a próxima.